Você já pensou em ter cebolinha um ano inteiro? Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra você a minha colheita de cebolinha em vaso. Vou dar uma dica pra você ter cebolinha uns 12 meses do ano, utilizando dois elementos e dando uma dica incrível. Isso mesmo, tá aqui o segredo. Você vai ter cebolinha um ano inteiro, esse tempero gostoso, delicioso, de maneira orgânica e saudável. Mas antes, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo outra coisa. Caiu de paraquedas, venha te inscrever, venha fazer parte dessa grande família, uma família orgânica, sustentável, preocupada com uma alimentação saudável. Vem comigo, porque hoje é dia da colheita. Hoje o nosso vídeo é uma delícia, eu tô muito feliz. Hoje eu vou dar uma dica pra você, pra você sempre ter cebolinha um ano inteiro na sua casa, de maneira muito eficiente, que ela venha a crescer de novo. Muita gente que tem cebolinha em casa, quando ela tá desse jeito aqui, em ponto de bala, em ponto de colheita, tira totalmente a cebolinha daqui. Isso, logicamente, vai matar a planta. Então, pra você sempre ter o tempero, o que você deve fazer de maneira rápida e fácil? Primeiro, você tem que ter uma terra boa, cheia de esterco de boi, humus de minhoca, adubos que contêm o nitrogênio, porque o nitrogênio, ele vai ajudar diretamente no crescimento foliar da planta. Já que a cebolinha a gente come as folhas, então é nitrogênio, humus de minhoca, esterco de boi. Uma outra dica, pra você sempre ter cebolinha, ela sempre crescer novamente, você tire essa parte de cima aqui, ó. Eu vou tirar uma aqui pra você. Exemplo, eu vou tirar essa daqui. Ela não tem que cair, ó. Tá vendo essa daqui? Você corta assim. Dessa maneira. Eu vou tirar mais, eu vou tirar quase tudo, porque eu vou botar na comida. Tá vendo essas quatro aqui, ó, que estão aqui novamente, elas vão crescer de novo. Então a dica que eu dou pra você, deixe desse jeito. Não corte na parte de baixo, porque vai afetar o crescimento, porque a cebolinha vai vir aqui, ó, e vai crescer novamente. Eu vou fazer aqui de novo, aqui em cima. Vocês possam ver. Ó, a gente tira as cebolinhas, ó, somente o cabo da cebolinha e deixa. Deixa desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo? Então agora eu vou colher tudo e vou dar mais um pouco de dica pra você. Vai ficar desse jeito aqui, você vai fazer exatamente aí na sua casa. Vou botar em um ângulo melhor. Então tire a parte desse jeito, porque ela vai crescer, ó. Vai começar a dar mais... Essas pontas vão começar a subir, você vai ficar desse jeito. E mais ou menos a cada um mês você vai ter isso. Você plantando um pouquinho só. Se você encher um cano inteiro ou um vaso, você pode colher essa quantidade por semana ou até mais. Dependendo do seu espaço. Então a dica que eu dou, deixa essa parte de cima. Logo que você fez isso, taque um adubo orgânico que eu vou mostrar agora pra você qual que você deve tacar. Então a gente vai colocar esse adubo aqui, que antes é meia de água. Uma colher de sopa de farinha de ossos. Você vai mexer. A farinha de ossos contém o fósforo, vai ajudar também no desenvolvimento e na qualidade da planta. E a gente, ó, vai fazer exatamente isso aqui. A gente vai colocando. Tem umas pedrinhas que ficam desse jeito. Você vai fazer isso uma vez por semana. Ela vai crescer muito rápido, já que você também precisa do esterco de boi. Nitrogênio, potássio, vai adicionando os adubos que ela vai crescer de maneira incrível. Mais uma dica, agora essa aqui vai pro almoço. Uma cebolinha orgânica, um tempero maravilhoso com cultivar sustentável. Compartilha esse vídeo, solta o like. Se ficou uma dúvida, comenta aí. E é isso aí. Vamos ter cebolinha um ano inteiro.